Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite para você que acompanha o segundo dia da nossa novena em honra de São José. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que reza conosco através das nossas redes sociais. Estamos pelo Facebook, estamos também pelo nosso canal no Youtube. Para você que é da paróquia Nossa Senhora da Paz, seja bem-vindo e seja bem-vinda para fazer conosco esta novena. Para você de outras paróquias, de outras cidades, de outros estados, seja também bem-vindo, seja também bem-vinda para rezar conosco este segundo dia da nossa novena de São José. Quero acolher e cumprimentar as pessoas que já estão conosco aqui ao vivo, quase 200 pessoas, para dar início à nossa novena. Estamos rezando esta novena em honra de São José, Pai Adotivo de Jesus, pelas intenções que cada um coloca no coração de Deus. E muito especialmente rezamos esta novena, pedindo pelo fim desta pandemia, pedindo pelos enfermos, pedindo por aqueles que esperam também, por atendimento nos hospitais. Que Deus tenha misericórdia de nós neste momento difícil que estamos passando pelo patrocínio, pela intercessão de São José. Convido você a compartilhar esta transmissão para que outras pessoas possam também rezar conosco. Iniciemos o segundo dia da nossa novena, invocando sobre nós a força, o poder, a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Você é convidado neste momento a apresentar diante de Deus. As intenções pelas quais você está fazendo esta novena. Qual é a graça? Qual é a intenção que você deseja alcançar? Você pode também aí nos comentários ir postando. Pessoas que trouxeram também presencialmente, já colocaram aqui na urna de intenções, pedidos, necessidades, a intercessão de São José. Junto a sua intenção, hoje também eu coloco as pessoas internadas com a Covid-19. Quero rezar de modo muito especial também, por Maria dos Reis, que foi internada hoje, para que Deus possa dar o restabelecimento da sua saúde, de toda a sua família, bem como de todas as pessoas que passam por esta enfermidade. Irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração inicial da nossa novena. Deus e Senhor meu, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio que estou na Vossa soberana presença agora, quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz. Arrependo-me dos meus muitos pecados que fiz contra a Vossa divina majestade. Quero, nesta novena, aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso Patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso. Senhor, quem sou eu para me atrever a comparecer diante da Vossa presença? Conheço as deficiências dos meus méritos, a multidão dos meus pecados, pelos quais eu não mereço ser ouvido. Mas, o que eu não mereço, merece-o o Pai Nutrício de Jesus. O que eu não posso, Ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança. Implorar a divina clemência, não fiado na minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. Quero partilhar com você a palavra de Deus do dia de hoje, que ilumina esta nossa novena. Mais uma vez, eu quero tomar hoje a primeira leitura. Parece que Deus é tão providente, que tem nos dado leituras que vêm direto àquilo que nós estamos vivendo nessa pandemia. Leitura do profeta Oséias. Assim fala o Senhor Deus, volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Ei de curar sua perversidade. E me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos vão distender-se. Será o seu esplendor como o da oliveira. E seu perfume como o do Líbano. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Profeta Oséias está falando de um tempo em que Deus deixará de provar, de castigar o seu povo. Ei de curar sua perversidade. Irei amá-los, pois deles afastou-se a minha cólera. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Aqui fala, ele florescerá como lírio. Estamos na novena de São José. E o símbolo de São José é o lírio. Por isso, as flores que ornam este andor, este banco aqui decorado para São José. Que este lírio do vale, que este sinal da proteção da paternidade de Deus no meio de nós, seja nesta novena canal de bênçãos, de graças, para você e para suas necessidades. A palavra de Deus está falando de livramento. E é o que nós estamos precisando, Senhor. Afasta, Senhor, de nós a cólera. Afasta, Senhor, de nós a ira. Afasta, Senhor, de nós as pagas, é claro, pelos nossos pecados. Pecamos contra vós. A humanidade, o mundo afastou-se de vós. Por isso, merecemos, muitas vezes, escolher, na própria vida, na própria história, a paga de nossas más escolhas. Mas, tende misericórdia de nós, Senhor. Cura, Senhor. Cura a perversidade. Que possamos nos voltar, hoje e sempre, ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer a oração do segundo dia da novena. Convido você a rezar em voz alta, junto com o Padre, nos colocando voltados à imagem de São José, apresentando a Ele também aquilo que nesta novena nós queremos alcançar. Reze junto comigo. Que felicidade a vossa, meu glorioso protetor, ser desescolhido milagrosamente para esposo da Imaculada Maria. Alegro-me convosco pela satisfação imensa que experimentastes naquele dia feliz, quando associastes vossa sorte à da Mãe de Jesus Cristo. Que admiração vos teriam os santos anjos por serdes o sustentáculo da Mãe do Verbo encarnado e, por esse mesmo motivo, também protetor do Filho de Deus. Uno os meus louvores aos que neste dia vos dariam os anjos do céu e, de todo o meu coração, vos felicito por vos ter sido dada de presente à Rainha dos Anjos e pelo zelo que se dedicou ao vosso serviço. Que transbordante felicidade! Que maravilha terdes por companheira aquela que trouxe o Filho de Deus em seu seio sagrado. Que felicidade terdes para o vosso consolo nas penas, a consoladora dos aflitos. Para a conselheira nas dificuldades, a sapientíssima Mãe de Jesus Cristo. E para modelo nas virtudes, aquela que é o espelho sem mancha, a majestade divina e a imagem da bondade de Deus. Por este favor e felicidade tão grandes, peço-vos, poderosíssimo José, a amizade e a graça de Deus, a proteção e o amparo constantes de Maria Santíssima. Amém. São José, conduzi-nos ao colo da Mãe, às alegrias de Maria. Conduzi-nos, São José, também, ao trono da graça de Deus. E que a misericórdia do Senhor se volte para tantos quantos neste dia sofrem, choram, padecem, se angustiam. Ó Pai de Jesus, Pai adotivo, Pai nutricio do Senhor, olhai por aqueles que gemem de dor, que têm a dificuldade de respirar, por aqueles que já estão sedados, inconscientes, que recebam o socorro divino, que brota da Trindade Santa. Olhai pelas pessoas enlutadas, pelos que choram a morte de seus entes queridos. São José, olhai pelos desempregados, pelas desempregadas, que se abra oportunidade de emprego. Ó querido São José, olhai pelos pais de família, Sobretudo aqueles que se angustiam diante das incertezas, do medo de faltar o necessário para prover a família, a necessidade da esposa, dos filhos, o remédio, a saúde, o trabalho, o alimento. Cuidai, São José, como bom pai zeloso, amoroso, silencioso, trabalhador e orante. A vós nós vos recomendamos nesta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, Virgem Santíssima, rogai por nós. Vamos fazer a oração final do nosso segundo dia da novena. Reza em voz alta, junto com o Padre. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolado. com grande confiança venho à vossa presença, com grande confiança venho à vossa presença, recordar-me fervorosamente, recomendar-me fervorosamente a vós. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos, acolhê-la piadosamente, assim seja. Amém. Que no silêncio do seu coração, você possa, ou mesmo em voz alta, apresentar a São José, a graça que você deseja, especialmente, alcançar com a oração desta novena. Antífona José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa Santíssima, em vossa companhia, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. Rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, ó Jesus, que por inefável providência dignastes escolher o bem-aventurado Esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós, que viveis reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Obrigado a você que rezou junto com o Padre, o segundo dia da nossa novena. Eu vou abençoar a água. Se você quiser aí preparar um copinho com água para ser abençoado também, para você tomar, prepare aí, corra lá e pegue o copo com água. Enquanto isso, eu quero dizer que daqui a pouco, daqui meia hora, quarenta minutos, nós vamos estar ao vivo de novo, vamos estar online, com a Via Sacra. A Via Sacra, que é esta piedade que nós rezamos no tempo da quaresma. E você é convidado a rezar junto, conosco, pela nossa página da paróquia Nossa Senhora da Paz. A Via Sacra, pela página da paróquia Nossa Senhora da Paz. E amanhã, sábado, o nosso terceiro dia da novena será um pouquinho mais cedo. devido à missa, que é às 18h30, amanhã nós vamos entrar com a novena ao vivo às 5h da tarde, às 17h, sábado e domingo. E aí na segunda, nós voltamos para as 18h. Se você perder, você poderá rezar pelo vídeo, que vai ficar à disposição aí nas páginas. Tá bem? Obrigado a Maria Aparecida, Terume, a Cida, a Vera, Bilu, Antônia, Fátima, Josiane, Jonaide, Terezinha, Eduardo, Vilma, Jorge, a Nádia, a Cleusa, quanta gente! Louvado seja Deus! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Infundi, Senhor, a virtude da Vossa bênção sobre a água, criatura vossa, que pela intercessão de São José, esta água, possa ser sinal e canal de restauração, de saúde para o corpo e para a alma, livramento de todos os males e por ela nós possamos alcançar também a paz interior. É o que vos pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique no colo da mãe até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. se apaixonar pela dozela casar com Débora ou com Sara meu bom José você podia e nada disso acontecia mas você foi amar Maria não se perdi a minha